E aí pessoal, beleza? Flame aqui, rapaziada. Hoje eu vou mostrar pra vocês aí como pegar 7 itens grátis aqui no Roblox, rapaziada. E só avisando pra vocês aí, temos dois cabelos bem legal, tá? Um parecido com esse que eu tô usando aqui, um cabelo verde e tem um cabelo branco muito legal aí. Então assiste o vídeo todinho pra vocês não perderem, é só item bacaninha, beleza? E já sabe, né? Deixa aquele like aí, se inscreve se tu não é inscrito e comenta aí, banana frita. Bora lá. Primeiro item que temos aqui, rapaziada, é essa foice azul com chamas. Tem 680 de estoque, né? O primeiro item grátis pra vocês. E você pega esse item aqui nesse mapa. E beleza, pessoal? Pra vocês pegarem qualquer item nesse mapa aqui, vocês vão precisar ficar nesse círculo aqui. Se vocês saírem do círculo, esse tempo de cima reseta. E se esse tempo acabar, vocês vão ganhar aí duas vitórias e 1500 pontos. E lembrando, tá? É necessário, tá, amigão? Que você fique aqui dentro, porque você vai precisar dessas vitórias e dos pontos pra trocar pelos itens do GC. Beleza? Clicando reivindique aqui o GC, tá? Nós vamos descer aqui, ó, até aqui embaixo. Beleza? E aqui vai estar a foice. Lembrando que tem outro cabelo aqui, tá? Mas eu já trouxe ele aqui no canal. Aqui tá a foice. Vocês vão precisar de 260 mil pontos e 270 mil pontos e 70 vitórias pra vocês pegarem a foice. É só clicar quando vocês estiverem e clicar em comprar e vai descer o pop-upzinho aí pra vocês. Beleza? Então, basicamente, ó, salve aí pro Anderson, né, que acabou de me encontrar aqui. Beleza? Então, é assim que vocês pegam os itens aqui nesse mapa. Boa sorte e bora pro próximo item. Próximo item que temos aqui é essa coroa de estrela. Tem 248 de estoque. É um item até que legalzinho aí, tá? E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. Beleza, pessoal. Pra vocês pegarem os itens aqui nesse mapa, vocês vão precisar dessas moedinhas aqui douradas. Beleza? E vocês conseguem essas moedinhas aqui, ó, clicando, tá? Então, vocês vão clicando, aí vocês vão ganhando essas moedinhas aí, ó. Vocês vão vendo ali que tá aumentando. Eu não sei se existe outra forma de vocês conseguirem. Tem até uma opção recupensas aqui que você reivindica e você ganha aí umas moedinhas, tá? Então, eu ganhei aqui já, acho que foi 100 moedinhas. E o próximo aqui vai me dar outras moedinhas também, né? São diferentes cores aí. Aí, quando você tiver uma quantidade legal, você vai clicar aqui, ó, em UGC. Beleza? Nós vamos descer aqui, ó. Vamos clicar aqui em GC por moeda. Aqui vai tá o item. Nós vamos precisar de 400 mil moedinhas douradas pra gente pegar esse item aqui. Aí é só clicar aqui, vai descer o pop-upzinho e você vai pegar o item por zero robux. Beleza? Então, boa sorte aí pra quem for pegar. Bora pro próximo item. Próximo item que temos aqui são essas asas. Mano, muito legal essas asas aqui. Não tem como, velho. Muito massa mesmo, tá? Se você gostou também, ó, já sabe. Deixa o like aí e se inscreve. Tem 430 de estoque e vocês pegam esse item aqui nesse mapa. E beleza? Pra vocês pegarem os itens nesse mapa aqui, ó, vai aparecer pra vocês esta roleta aqui, beleza? E aí, vai aparecer essa roleta aqui não. Na verdade, aqui você tem que reivindicar, né? Do nada, bugou ali. Aqui vai tá o item, na verdade, né? Vai clicar aqui no item. Aí vai aparecer essa roleta pra vocês aqui. Como vocês podem ver, eu tenho 41 rotações e a cada 60 segundos eu ganho uma rotação. Aí é só girar aqui, né? Aí precisa cair no item UGC, tá? Que é meio complicado, né? Isso aqui é mais difícil do que a Mega Sena, rapaziada. Tô zoando, mas, mano, é chatinho, é complicadinho, complicadinho. Vou tentar mais uma vez aí. O negócio é sinistro, velho. Sinistro, ó, ó, ó. É, não peguei, ganhei XP. Então é basicamente assim que vocês ganham. É simples de entender, tá? Não precisa explicar muita coisa aqui sobre esse mapa. Pra quem for pegar aí, mano, boa sorte, tá? Tenta aí, se você conseguir, comenta aqui embaixo. Bora pro próximo vídeo. E beleza, rapaziada. O cabelo grátis que eu falei pra vocês aqui do Roblox, tá? É esse cabelo branco aqui, mano. Muito legal. E ele tem 1.397 de estoque. Não vai ser fácil de conseguir, mas eu vou mostrar pra vocês. Também tem essa mochilinha aqui, ó, muito fofinha aí, com 1.950 de estoque, tá? Lembrando, são itens limiteds aí. E você pega esse item aqui no UGC, não se mova. Beleza, pessoal. Eu vou clicar aqui, ó, em obter o UGC aqui. Pra gente ver quantos pontos, ou sei lá, é necessário pra pegar esse item aqui. Beleza? Então, pra pegar esse cabelo aqui, você não precisar de 2.500 pontos. Tem até um outro cabelo aqui que eu até esqueci de mostrar. Mas eu acho que ele veio antes, tá? Esse aqui saiu antes, né? Ele também é 2.500. Então tem dois aqui, 2.500 pontos. Eu tô com quase 1 milhão aqui, ó. Tô com quase 1 milhão. Então, se você tem o servidor prêmio, você tem mais chance de pegar esses itens aqui mais rápido. Porque o servidor prêmio, você não vai ter ninguém perturbando você lá e tal. E aí é mais tranquilo. Você vai conseguir ganhar 25 pontos aí. Cada 30 minutos. São 50 pontos por hora que você ganha aí. Então, em 10 horinhas, você teria aí, sei lá, 500 mil pontos. Então, o servidor privado é bom por causa disso, né? Mais ou menos. Então, aqui pra pegar esse cabelo, é necessário 200 e 2.500 pontos. E a mochilinha aqui, é necessário também 2.500 pontos. Tá? Inclusive, você pode até clicar aqui em Try On. E aí você consegue testar o cabelo, como ele fica aí no meu personagem. Fica assim. Fica meio estranho. Beleza? E aí você só tem que ficar parado. Se você se mover, o tempo de cima aqui é zeta. E se ele acabar, você vai ganhar uma vitória e 20 mil pontos. Tá? Esse tempo de baixo, ele é o único tempo que é garantido. Porque se você não se mover, esse tempo aqui acabando, você vai ganhar aí 5 mil pontos. E são 10 mil pontos por hora que você vai ganhar aqui. Só com esse temporizador pessoal aqui. Beleza? Também você usa as vitórias. É só pegar itens de esse aqui. Você consegue as vitórias girando a roletinha aqui. E também ganhando pontos também, girando a roleta. Você consegue girar ela a cada 5 minutos. Beleza? Então, basicamente isso aí. Boa sorte. Bora pro próximo item. Próximo item que temos aqui é essa espada misteriosa. Tem 279 de estoque. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. Eu, inclusive, tava aqui nesse mapa farmando aí alguns pontos. Como vocês podem ver, eu tô com 924 mil pontos aqui. Beleza? Então, eu tava farmando aqui alguns pontos. Tá clicando aqui, rapaziada. Você clicando, você vai ganhando aí os pontos. Vai aumentando os pontos de vocês. Não tá me mostrando os meus ali. Porque eu já tenho muito ponto, né? E fica difícil de mostrar. Mas, ó. Vai aumentando os seus pontos. Então, é assim que você ganha. Então, eu recomendo que você tenha um autoclique aí no seu PC. No seu celular. Pra você ganhar esses pontos mais rápido. Clicando em um GC. Tá? Pra vocês pegarem aqui a espada. Vocês vão precisar aí de quase um milhão de pontos. Beleza? E ela tem apenas 271 aqui ainda em estoque. Tá? Tava saindo muito item legal. Inclusive, o último item que saiu foi esse capacete aqui. Que eu tô pensando, refletindo. Se eu pego ele ou não aqui, né? Eu tenho pontos pra mim pegar ele aqui. Mas, eu tô pensando. Vamos ver aí. Se eu pego ele até mais tarde. Eu vou pensar aí. Beleza? Então, boa sorte aí. Bora pro próximo item. Próximo item que temos aqui, rapaziada. É o cabelo verde que eu falei pra vocês. Provavelmente também pode ser o item aí que apareceu na Thumbnail. Se não foi esse, foi outro. Tá? Tem 1.498 de estoque. Vocês pegam esse item aqui nesse mapa. Belezinha, rapaziada. Pra vocês pegarem o cabelo aqui. Nós vamos clicar aqui em UGC. E é necessário que vocês tenham aí pelo menos 55 vitórias e 115 mil pontos. Lembrando que tem outros cabelos aqui. Que inclusive ainda não acabaram. Que dá pra vocês pegarem aí. Eu nunca cheguei a jogar esse jogo aqui por muito tempo. Pra saber se é rápido conseguir isso aqui. Mas, pelo que eu vejo, o estoque acaba bem rápido aí. Então dá pra vocês tentarem pegar. As vitórias vocês ganham jogando o mini jogo aqui que tem, tá? Que é esse aqui, ó. Tá? Que você tem que resolver essa questão de matemática aqui. Por exemplo, 1 mais 1 era 2. Aí os caras teriam que ficar em achar o 2 aqui, ó. Nessa ponte, beleza? Teria que ficar em cima do quadradinho. E se errasse o quadradinho, você cairia da ponte. E aí já era, beleza? Lembrando que se você chegar em primeiro, você vai ganhar 250 pontos aí. Também tem esse bônus aí que eu acho bem legal. Pra quem é vencedor aqui. Tá? Eu já mostrei várias vezes como funciona esse mapa aí pra vocês. Então se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Fui. E até a próxima. Tchau.